Em outro local tão, tão distante... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é você? Meu nome é Gabriel, boy. E quem é você? Bom, sou um dos membros do meu site. Eu queria sair de você. Acho melhor a gente trabalhar junto para sair daqui. Bom, pode fazer isso. Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, passei mal! Wow! Más puxinha! Ah! Luz! Luz! Ah! 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 Uau, uma coisa velha, vou tocar ela para uma nova. Uau, uma coisa velha, vou tocar ela para uma nova. Uau, uma coisa velha, vou tocar ela para uma nova. Droga, essa foi por pouco. Tranca. Um bicho, um bicho, um bicho aqui no carro. Uma outra parte da casa, Judith Barton, chefe de segurança da casa, se preparava para sair do local. Vou carregar, se não carregar não vai ter jeito. Acorda. Não acredito que você corre. Olha, me mostra o que eu corre, não acredito. Boa! 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 Claudio! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu sou a minha cliente, eu sou a minha cliente, eu sou a minha cliente, eu sou a minha cliente. Sou membro do Star, Bravo Team, então pode vir comigo. Eu sou a minha cliente. Eu sou a minha cliente, 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 eu sou a minha cliente A CIDADE NO BRASIL